Tudo Aconteceu O meu nome, o lugar era terra, 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 terra. Fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, Fez os bichos, fez o mar Fez por fim então a rebeldia Que nos dá a garantia Que nos leva a lutar pela terra Eu conhecia o movimento antes de não ser movimento Na verdade eu comecei trabalhando com juventude rural em 1972 Porque o tempo era ditadura militar ainda E nós começamos a organizar juventude rural Eu era estudante na época, seminarista E a partir do trabalho com juventude rural Trabalho bonito, reunia muito jovem E depois desse trabalho com juventude rural Surgiu a pastoral da terra A gente foi se integrando, se integrando Depois quando surgiu o encruzilhado natalino Que foi praticamente o acampamento que ajuda a fundar o movimento sem terra Ainda acompanhado pela pastoral da terra A gente se envolveu mais, bem mais A ditadura cercou o acampamento E aí o padre Arnildo, a irmã Aurélia e o João Pedro Estédio Foram ameaçados de prisão A gente teve que se inserir mais Porque a gente não era garoto, era pouco conhecido E disso então levou a decisão de fazer um encontro nacional entre acampamentos Desse encontro nacional surgiu a decisão de fundar o MST Que foi fundado em 83 Na verdade em 83 foi a primeira reunião A fundação oficial foi em 84 Cascavel, Paraná Não vou lembrar o nome do município agora E aí surgiram dois acampamentos Os dois tiveram que sair Os dois foram despejados Aí um acampamento foi alugado uma área de um agricultor Em Palmeiras das Missões E nas missões A diocese de Santo Ângelo cedeu o santuário do Caró Para os agricultores acamparem No momento seguinte O governo do Estado comprou uma área Lá em São Miguel das Missões E os dois acampamentos deslocaram para lá Lá eles ficaram um tempo Aí eles ocuparam uma fazenda Fazenda Buriti Nessa fazenda houve uma negociação De surgir o acampamento O assentamento deles Foram transferidos para Tupã-Siretã E de Tupã-Siretã foram transferidos para Salto do Jacui E lá no Salto do Jacui Que eles decidem ocupar a fazenda Santa Elmira Aí a fazenda foi ocupada No mês de março Acho que foi ocupada dia 9 de março 8 ou 9 de março E no dia 11 de março Ela foi despejada Brutalmente despejada Tenho bem certeza Acho que 14 pessoas hospitalizadas 23 pessoas presas E uma infinidade de pessoas Muito machucadas Tiroteios Avião soltando bomba O que vocês puderem imaginar Uma guerra praticamente Heróica mesmo assim das mães Porque as mães deitavam em cima Ficou todo mundo deitado Deitavam em cima das crianças Para proteger elas Muito choro Muito grito O pessoal se defendeu com o poder Com um cacete Com pedaços de pau Com o que podia né Foi um tumulto assim De uns 15 minutos E o pessoal não tinha o que resistir né Não tinha que resistir Com a brigada daquele jeito Era um por um praticamente De adulto né Um soldado para cada agricultor Muito agricultor Muito soldado Muito Fortemente armados Naquele tempo tinha UDR União Democrática Uralista A UDR era uma organização De fazendeiros De proprietários de terra Muito Muito fascista Muito brutal Muito trabalhada Muito preconceituosa E eles participavam juntos Dos despejos Eu achava que O movimento tinha terminado ali Isso aqui ninguém mais resiste né E não teve uma desistência Não teve uma Quase 30 anos depois né Tinha uma pequena cicatriz Porque eles me Fincaram uma coronhada De fuzil No rosto né E depois me chutaram Me quebraram duas costelas Depois desse despejo Há uma longa negociação Entre os agricultores Entre o movimento sem terra E o governo de estado Inclusive surge uma greve de fome E nessa negociação Surgem os primeiros assentamentos Foi um jejum de 24 horas Não de 48 horas na praça Uma das maiores batalhas Da história da luta pela terra Não acontece no meio rural Mas em pleno coração de Porto Alegre É a luta mais justa que existe É a fórmula mais justa que existe A revolução mais justa que existe É a luta da terra né Porque diante da luta da terra Aí tu já Tu conseguindo a tua terra Tu já conseguiu tudo Tu conseguiu a terra, a moradia A forma de comer, como viver A greve de fome foi justamente Para mostrar que os acampados Não tinham intenção de violência Pelo contrário Tinha uma intenção Pacífica O que queriam era a terra Que a violência Quem cometia era o estado E o latifundo A brigada militar Empurralam sem terra Que fogem e são abrigados Na prefeitura Governada pelo partido dos trabalhadores O prédio é sitiado Pelas forças policiais A brigada tenta uma invasão sem sucesso A prefeitura é cercada pela ABM E a ABM é cercada pela população Para garantir a integridade física dos sitiados Foi muito sofrido Muito, muito, muito sofrido Eu costumo dizer que ficou os serpudos E os que não tinham para onde ir O resto Os fracos foram embora Porque na luta Os fracos sempre tu perde Foi muito, muito sofrido A gente chegou na sede A gente foi muito sofrido Posso dizer assim que Da época que nós fomos assentados Até hoje O município de Candiota Evoluiu todos os anos que eu tenho de vida Mais de 50 anos Porque evoluiu muito o município Então Dali para trás Da época que nós Fomos assentados para trás Era uma época de muito sofrimento Muita dor Quando nós chegamos aqui Que nós viemos Num grupo de família Do acampamento Depois do sorteio A gente chegou aqui Chegamos de madrugada Num caminhão Embaixo de uma lona Um grupo de 20 pessoas Para segurar o assentamento Para depois as outras famílias chegar Clima de tensão Principalmente Por aquilo que a imprensa Jogava Na época Nos anos Final dos anos 80 Os meios de comunicação Era a televisão E o rádio Hoje O MST não passa de um oportunismo psicótico Seus líderes querem Derrubar o capitalismo Ou ao menos Bagunçar o país Atacar a Cutrale A Aracruz A Vale O agronegócio O agronegócio Que segurou a barra do Brasil Nos últimos anos É visto por eles Como criminoso Ou seja Quem explora os pobres São os líderes do MST Os invasores usaram armas Fizeram reféns E abateram o gado da fazenda Os que eram contra a reforma agrária Lançavam a todo momento que o movimento viria para prejudicar a economia, a vida social da região Difícil de conquistar um pedaço de terra Para nós Foi uma alegria imensa Porque a gente saberia que aqui teriam outras pessoas Aumentaria a população Porque na verdade eram grupos isolados Eu acredito que aqui Quem morasse aqui Também tinha esse entendimento desse isolamento E que era uma região bastante isolada E logo quando eu vim para cá Eu me lembro que o pessoal assim Comentava muito Porque eu tinha meus irmãos Que chegaram junto aqui Da dificuldade que aqui encontraram quando chegaram Uma delas foi o grande período Que também nós passamos e enfrentamos a Nova Esperança É o período de seca Então água bastante escassa Alimentação difícil de conseguir perto Porque o lugar mais perto era a Olha Negra Os botecos mais longe ali Difícil de ir E sem contar que o pessoal chegou aqui sem um centavo E a estrada não tinha O pessoal chegou aqui nos caminhões meio parando Meio achando os carreiros Não tinha estrada Não tinha As mulheres pariam As crianças dentro das carroças de boi Não era Não tinha nada Tudo que temos aqui foi construído Com o nosso suor e luta Estou com 55 anos Eu vim com 17 para cá Então faz alguns anos que eu moro na região Eu saí daqui da Colônia Nova Esperança Para ir acampar E o MST Porque é um dos únicos movimentos que tinha na época Que organizava o povo sem terra Para fazer a luta pela terra Só a luta faz valer A vida mesmo nunca foi de que trabalha Só a luta faz valer Aqui foi feita uma escola provisória No tempo que tinha acampamento, tinha 800 e poucos famílias A gente conseguiu que o governo liberasse para a construção das escolas provisórias e funcionou assim. E funcionou por mais. Depois, quando era assentamento, mais uns dois, três anos ainda assim, depois foi reformado um galpão que tinha, que era da fazenda, funcionou mais uns dois anos a aula para depois conseguir prédio. Aí você conseguiu devagarinho, foi longe para conseguir o ensino fundamental, depois de anos você conseguiu o ensino médio e hoje tem o ensino médio aqui. Não tinha os postos de saúde que tem aqui hoje nas áreas rurais, não tinha essa maravilha da estrada até a casa, não tinha nada. Foi uma dificuldade muito grande. O pessoal brigou, permaneceu, construiu as comunidades, construiu as escolas, arrumou as estradas, organizou a produção, resistiu e estava até hoje. E se você pegar essas 700 famílias aqui, elas estão no máximo em 8, 10 propriedades que tinha na região. Cada propriedade dessa, com dois, três empregados e hoje mora mais de 700 famílias. Na verdade, o fazendeiro morava em Porto Alegre. Aí o Nando, o pai dele que morava aqui, o seu Manuel, largava o gado aqui, tinha uns que plantavam uns pedaços aqui e o cara nem morava aqui. Então, quer dizer o quê? Ele não tinha uma família vivendo nessa terra, não tinha gado, não tinha porco, não tinha oveio, não tinha cabrito, não tinha aves, não tinha nada. E nem casa e nem açude. Hoje, aqui nessa mesma fazenda aqui, vive 53 famílias, trabalhando dignamente e vivendo. Nós devemos ter 300 crianças, de pequena e grande. A gente, se tu vai ver hoje quantos litros de leite é produzido, quanto de semente é produzido aqui nesse assentamento, e quantas aves, quantas oveias, quanto gado, quer dizer como é que alguém, às vezes, é capaz de dizer que a reforma agrária não dá certo. Vou contar para vocês. Um dia eu estava sentado aqui e passou um grupo de umas 10 ou 12 crianças ali na frente, indo para a aula. Eu lembrei toda essa história, eu chorei, sabe? Porque, com tudo isso, os pais que lutaram por aquilo lá, hoje tem os filhos com universidade feita, né? As crianças felizes, podendo estudar, podendo circular livremente, etc. Então, é bem essa sensação que eu tenho, bem essa. E valeu muito a pena por causa disso. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, Mas tinha nome, o lugar, era terra, 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 terra. Fez o criador, a natureza, fez os campos e florestas, Fez os bichos, fez o mar. Fez por fim, então, a rebeldia, Que nos dá a garantia, Que nos leva a lutar Pela terra, 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 terra. Madre terra, nossa, esperança, onde a vida dá seus frutos, O teu filho vem cantar. Ser inteiro, sonho por inteiro, Sou sem terra, sou guerreiro, Com a missão de semear. A terra, 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 terra. Mas apesar de tudo isso, Atifúndio é feito um inço, Que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é a de quem vai Terra, 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 terra. Madre terra, nossa, esperança, onde a vida dá seus frutos, O teu filho vem cantar. Ser inteiro, sonho por inteiro, Sou sem terra, sou guerreiro, Com a missão de semear. Terra, 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 terra. Mas apesar de tudo isso, Atifúndio é feito um inço, Que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância Que produz a intolerância Terra é a de quem plantar Terra, 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 terra. Terra, 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 terra Obrigado.